Beleza, cambada. Seguinte, já que eu falei que eu ia debater sobre o SE Linux e a Agência de Segurança Nacional, essas coisas, então hoje eu resolvi vir debater sobre o assunto. Por quê? Porque na comunidade Linux, antes do Snowden, pouco se falava sobre a Agência de Segurança Nacional, de espionagem e do SE Linux. E depois Snowden virou uma guerra civil aquilo. Até se falava da questão do Juliana Sangue, por exemplo. Inclusive eu tenho dois livros do Juliana Sangue aqui. Eu tenho o Wikileaks e tenho o Cypherpunk. Cypherpunks, né? Galera, assim, eu gosto da ideia do site Wikileaks em partes, tá? Porque assim, ele é um site de denúncias anônimas, ou você posta notícias anônimas. E assim, já houve guerra que foi evitada com isso. Eu tenho até um livro, aqui eu não lembro o nome, se eu não me engano, é Cultura e Ética Hacker. Onde teve uma moça que entrou em contato anonimamente com um rapaz nos Estados Unidos e contou pra ele tudo o que estava acontecendo no país dela. E esse rapaz levou as autoridades e conseguiram intervir antes que acontecesse coisas piores. Essa guerra, o mundo inteiro, ninguém estava sabendo. Era uma coisa muito local. Entendeu? Então assim, no aspecto de denúncias anônimas, eu acho muito interessante. Porém, pode se tornar um caso mais ou menos assim, que podemos dizer, de escândalo. Você postar informações é que não sejam reais. Você, é uma coisa de calúnia. Você simplesmente postar alguma coisa pra difamar alguém e não se identificar. Como é que a gente pode acreditar em tudo que postam nisso e é postado anonimamente? Então tá. O que acontece é que a galera de Linux, depois do Snowden, né, vazar aquele vídeo lá e ele fugir pro meio lá daqueles povo asiático e depois vocês irem lá na Rússia casar com uma espinha russa. Uma espinha russa, né? Pronto. Aí a galera da comunidade de Linux já começou a falar, quis sim mostrar. Todo mundo já sabia que o SE Linux estava dentro do kernel. E o SE Linux foi desenvolvido pela Agência de Segurança Nacional. O problema é que aí, assim, foi só começar a popularizar a notícia do Snowden, já teve gente printando tela do kernel, né, assim, foi lá, baixou o kernel, descompactou, foi lá, abriu pra configurar, foi lá na parte de segurança e colocou lá, assim, no SE Linux. Apareceu lá, assim, Agência de Segurança Nacional. Olha que absurdo. Foi desenvolvido pela Agência de Segurança Nacional. Forçaram o Linux a colocar lá, tipo assim, foram lá e ameaçaram a família dele. e falar com ele, você vai pôr no kernel isso. Eu falei com eles, assim, na verdade, não acredito no senão. Não, você não acha que colocar, forçaram ele a fazer isso? Que ameaçaram a família dele? Sabe, tipo assim, só estão assistindo muito filme. Honestamente é o que eu acho. Por que que eu tô dizendo isso? Porque, assim, o pessoal tá postando essas coisas em redes sociais. Estão comentando isso em chat. Tipo assim, se a Agência de Segurança Nacional está espionando a gente, eles já estão sabendo que vocês estão falando mal deles. Entendeu? Tipo assim, vocês estão fazendo isso publicamente, abertamente, em redes sociais, onde estão espionando a gente, nos chats das redes sociais, onde estão espionando a gente. Tipo assim, inteligência zero, né? A lógica zero pra isso. Que se lasca a lógica. O importante é ficar falando mal dela. Aí teve outro que até postou lá, assim, não, Agência de Segurança Nacional usa software livre pra fazer coisas erradas. Gente, software livre não é religião, é tecnologia. Se for ter que culpar alguém pela questão do software livre, estarem utilizando pra fazer coisas erradas, tem que culpar o estômago. Foi ele que definiu a licença. Tipo assim, usar pra qualquer propósito, fazer guerra, espionar, são propósitos. Tipo assim, culpe quem criou o início da coisa, que não pôde prever isso. Foi igual ao mesmo caso que eu mostrei que tem uma empresa que ela utiliza Linux pra colocar, pra fazer controlar a arma deles, a arma inteligente, né? Automática. Ela mesmo já mira e atira. O pessoal falando, assim, ah, isso eu não concordo. Você concordando ou não, eles vão fazer. Porque a licença permite que façam. E assim, a única coisa que você tem que fazer é disponibilizar o código fonte. Acabou, eles vão fazer. Tipo, o pessoal fica falando muito agora de não usar o S-Linux, porque foi desenvolvido pela Agência de Segurança Nacional. Mas, galera, é mantido pela própria comunidade Linux. Não é demais como mantido por ela. Ela desenvolveu. Coisa que me intriga. Ninguém sabe que o S-H-A foi desenvolvido pela Agência de Segurança Nacional também. E tá dentro do pacote CallRoutes, do GNU. Não, que o pacote CallRoutes, do GNU. E eles ainda falam com maior orgulho que tá lá. Tá, o S-Linux, já falei. É desenvolvido pela comunidade Linux. Não é desenvolvido mais pela Agência de Segurança Nacional. E outra coisa é que ninguém estudou por que a Agência de Segurança Nacional desenvolveu o S-Linux. Tá, a Agência de Segurança Nacional desenvolveu o S-Linux da seguinte forma. Eles tinham a ideia de desenvolver um sistema operacional para ser utilizado internamente na NSA. Só que o custo era muito elevado, galera. Você desenvolver um sistema operacional do zero, no plano que eles queriam, era muito elevado. Tanto que eu vou deixar um link aqui na descrição, o artigo para que serve a liberdade. Onde tem até um documento, né, o que o cara mostra, assim, quanto custaria para desenvolver o Kernel 2.6, ponto vai, ponto 12, ponto 14, uma coisa assim. Custaria quase um bilhão de euros, galera. Na verdade custaria um bilhão de euros. O Debian, tem documento sobre o Debian. Quanto custaria para desenvolver o Debian, do zero. Tipo a versão 3, 4 do Debian. Tem documentos mostrando quanto custaria para desenvolver o KDE, versões antigas do KDE também. E é por essa razão que eles acabam investindo grana no software livre de código aberto. Para que eles possam utilizar também. Tanto que foi um conceito que eles chegaram. Ao invés de desenvolver um sistema operacional do zero, a gente só desenvolve a biblioteca, ou seja, a ferramenta, o S-Linux. Incorpora no Linux, disponibiliza para a comunidade e a gente pode usar internamente. Foi aí é onde surgiu o S-Linux. Eu acredito nessa história? Sim. Tipo, é muito lógico, porque isso a gente vê acontecer com muita frequência em vários programas, em vários projetos. Tanto que assim, a galera fala assim, não, mas eles estão espionando a gente. Será que é espionagem? Será que na verdade não é vigilância ao invés de espionagem? É, esse é o ponto que eu quero levantar. Porque assim eles falam, né? Porque o slogan do software livre é assim, né? Nós não espionamos os nossos usuários. Será que é verdade mesmo? Porque para quem achava que usar a senha no computador era errado e ele quebrava a senha dos usuários, ainda mandava por e-mail, sua senha é essa? Repara nesse vídeo aqui. Bem, a primeira vez começou a ir errado, quando o mundo exterior começou a pressionar a gente para ter passagens. Nós não tínhamos passagens no computador. E a razão foi que os hackers que tinham originalmente designado o sistema perceberam que passagens eram uma maneira que os administradores poderiam controlar todos os usuários. E eles não queriam construir ferramentas, você sabe, locks e chaves para os administradores, para controlar eles. Então eles simplesmente não fizeram isso. Eles deixaram isso. E nós tínhamos a filosofia de que quem está no computador deve ser capaz de fazer o que ele quer, e alguém que estava lá ontem, não deveria controlar o que você faz hoje. Quando eles colocam passagens em uma máquina de uma máquina em MIT, eu e um monte de outros hackers não gostava. Eu decidi tentar um tipo de subversivo de um tipo de hack. Eu descobriu como decodem a passagens. Então, olhando para o database de passagens encodados, eu consegui descobrir o que cada pessoa vai realmente type para log in. E então eu enviando mensagens para as pessoas dizendo, Olá, eu vejo que você escolheu a passagem Mumble, ou seja, como é que foi. Como se você fizer o que eu fizer, só type enter para o seu passagem. É muito curto, muito mais fácil de type. Será quem que está espionando quem mesmo, né? Lá vem a galerinha do GNU e companhia ilimitada, encheu o saco. Aí eles falam o seguinte, né? O argumento é assim, não, mas o código está aberto, dá para ver lá do SLinux também. Então, assim, não é argumento falar que o SLinux é uma ameaça, pode ter spyware lá dentro. Senão o próprio software livre também tem. Então, o que quer ver é uma coisa? Vocês podem ver isso no vídeo do NewLib, que eu fiz aqui da série Muito Além do GNU, e do DietLibC. Para vocês terem ideia, um programinha Hello World, você escrever, compilar, com GLibC, ele gera 400k. Já com a UCLibC, gera 7k. Por que que já era um tamanho tão grande assim? O que tem nesses outros 393kbytes? O que que eles escondem lá? Eu não estou falando que eles estão espionando a gente, mas pode ser que estão. Porque se eles não estão espionando, então é porque a biblioteca deles é ruim pra caramba. E não é só nela, não. Repare esse documento aqui também, do próprio DietLibC. O Félix, inclusive, ele mostrou aqui, por exemplo, sendo usado a GLibC, a GLibC estaticamente e a DietLibC. A GLibC gerou, vai, 1.340k. Estaticamente gerou 0,330k, enquanto que a DietLibC gerou 215k. Tem esse documento aqui, que você pode baixar na internet, tá? Eu deixo o link na descrição, se eu achar o link desse documento, tá? É porque esse está em alemão, então eu não vou conseguir ler, mas é uma básica isso aqui. Ou então, vocês podem pegar isso aqui no próprio site da Muscle, onde existem comparações entre as bibliotecas Muscle, UCLibC, DietLibC e a GLibC. Um conjunto completo de um arquivo .E, ou seja, a biblioteca estática, né? Na Muscle gera 426k, a UCLibC gera 500k, a DietLibC gera 120k, e a GLibC gera 2.0 megas. O arquivo completo .SO, ou seja, Shared Object, ou seja, a biblioteca dinâmica. Na Muscle gera 527k, a UCLibC gera 560k, a DietLibC gera 185k, e a GLibC gera 7.9 megas. Imagina tudo isso ao longo do sistema operacional. Porque, assim, o Stalman falou que o macOS é um malware, né? Um spyware. Ah, que o Ubuntu estava espionando a galera, né? E o GNU não está? Por que é um arquivo tão grande assim? O que tem demais ali dentro? Aí tem a galera que vai usar como desculpa, né? Ah, não, é que essas bibliotecas aí são para embarcados. Não, essas bibliotecas não são para embarcados. Aí o UCLibC pode até ser. O foco dela maior é embarcados. Só que, mas, o DietLibC, o foco dela não é só embarcados. Aí teve até um cara que veio aqui e falou o seguinte. Ah, que se não fosse o GNU, o Linux só estaria embarcados. O nível de arrogância da galera é bem grande, né? De achar isso. Tipo assim, a arrogância, o ego muito alto. De achar que o Linux só estaria embarcado se não fosse a GLibC. Se não fosse o GNU, né? Agora, na verdade, eu acho uma vergonha. O GNU não está embarcado. Ó, Manson você tem, por exemplo, Void Linux, que usa Manson e não só está embarcado. O Alpine Linux, que foi a primeira distribuição que eu conheci, usa Manson, não está só embarcado. A DietLab C está sendo usado nos ESH em programas do projeto GNU. E não são só embarcados. Então, assim, é... Isso aí é falar sem estudar, tá galera? E eu acho uma vergonha. GNU não está embarcado. É, GLibC é, assim, é o inimigo mortal, geralmente, dos desenvolvedores embarcados. Até um outro ponto aqui que eu levantei, galera, é que, assim, dentro dessa galera toda aí que passaram a defender, não só do Snowden, do Julian Assange, eu gosto do Julian Assange, não estou falando mal dele. Ah, mas toda essa galera toda, dentro deles entrou o Pirate Bay. Inclusive, saiu a notícia do Pirate Bay, eles estavam usando a sua máquina para poder minerar dados enquanto você estava baixando o filme por dor. Sei lá se era o filme por dor que você estava achando. Mas eles mesmos estavam usando a sua própria máquina para minerar dados enquanto você estava baixando alguma coisa, vinha torrent, talvez ilegal. Um outro ponto agora que eu quero levantar é que teve um cara que falou, né, quis mostrar porque teve a questão do... Windows está espionando a galera, né? Aí vem um cara profissional de Windows, vou falar profissional de Windows, porque ele também fala assim, né, e os profissionais de TI, que aparecem no YouTube, falando, você vê que o cara está lendo o texto. Eu achei horrível a leitura do cara. O negócio dele ainda é ficar com a plaquinha dele lá de certificação, né, prêmio de Windows. Galera, plaquinha de premiação, já que ele está falando profissionais, ele tem que acordar também que muitos profissionais que apareceram no YouTube também têm diplomas, também já passaram para a faculdade, têm certificados também. Tá? Não é só ele, não. O que ele veio defender? Um ponto eu defendo ele, porque a galera ficou falando assim, não, que o Bing está espionando. Ele falou o seguinte, se o Bing está, o Google também está. Não, isso eu até defendo também. E se o Bing e o Google também estão, o DuckDuckGo também está espionando. Porque o slogan dele também é falar que, assim, eles criaram o DuckDuckGo para não ficarem espionando as pessoas, né, assim. Tudo que você faz, eles estão registrando. E o DuckDuckGo, não. Quem garante também que o DuckDuckGo também não está? Eu não ponho minha mão no fogo para isso. Mas o que ele veio argumentar? Da questão da telemetria do Windows. Ah, para melhorar a experiência do usuário. Mas, lendo a minha webcam, minhas portas USB, meu teclado, minha agenda, tudo meu? Para melhorar a minha experiência? Não, isso aí não é argumento, não. Ah, melhorar a sua experiência no Bing. Eu não uso o Bing, eu uso o Google. Literalmente, eu faço questão de usar o Google. Não uso nem o Google e nem o Bing. Eu uso o Google. Sabe, não, esse negócio da telemetria para melhorar a experiência no Cortano. O Cortano é um desastre. Ah, é, tudo, ele lê tudo. Literalmente, tudo que é seu, ele da sua máquina está lendo. Não, isso aí tem mais a ver também com espionagem mesmo. Não tem argumento, fica falando que, ah, não é para melhorar a experiência do usuário. Aí ele pegou o artigo lá, né, e falando assim, que teve um cara que foi lá, fez toda a experiência, colocou o Windows numa máquina virtual, passando pelo Linux, o Debian, numa máquina real, fica depurando, não encontrou nada. Numa máquina virtual não é um ponto muito plausível se argumentar. Tinha que ser de uma máquina real para uma máquina real, porque os resultados de uma máquina virtual é diferente para uma máquina real. Se fosse ainda para a virtualização, que eu duvido que inclusive que ele saiba, né, porque eu já quebrei um cara de Windows assim, tá? Se fosse para a virtualização, ainda era aceitável, mas virtualização completa, igual ele mostrou, VirtualBox, não é aceitável. Outro aspecto, que quem fez os testes foi um cara também apaixonado por Windows. Eu queria ver um cara apaixonado por segurança, para ele tanto faz. Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, se é Windows, se é MacOS, para ele não importa, ele faz teste de segurança. Isso eu queria ter visto. Um cara, sim, eu aceito opinião. Um cara certificado, Windows não. Bom, eu vou finalizar só com o último argumento sobre o microkernel, galera. Porque, assim, estão levantando, assim, que o microkernel é mais seguro na questão de espionagem, porque lá em Intel tem caixa preta dentro dos processadores. aí, vai usar o microkernel que garante mais segurança, porque, assim, essa caixa preta que eles estão mandando arquivos para ficar espionando as pessoas, que está dentro dos processadores x86, tanto da AMD quanto da Intel, não importa se é Linux, se é VSD, tudo eles vão passar pela espionagem e vai acabar indo lá. Então, o microkernel garante mais. Olha, eu duvido que o microkernel pode garantir uma segurança, sim. Principalmente que os sistemas operacionais microkernel, dificilmente você tem um que ele tem controle até mesmo da Daimon. Tipo assim, ele nem sabe quando uma Daimon comunicou com a outra. Eu acho ainda mais fácil ainda passar para lá. Tipo assim, enviar para lá os arquivos para serem espionados e a pessoa nem fica sabendo. Eu passo a acreditar, não é que eu não acredito no microkernel, mas eu vou passar a acreditar a hora que eu ver um funcional que você possa colocar em produção. Aí sim, eu passo a acreditar no sistema operacional microkernel. Por hora, eu não acredito. Então eu vou finalizar esse vídeo por aqui, galera, com a seguinte frase, tá? Não é que eu estou defendendo a Agência de Segurança Nacional. Eu não coloco minha mão no fogo por ela. Só que assim, tome cuidado para você não estar culpando o inocente e inocentando o culpado. Porque se for para culpar um, você tem que culpar todo mundo. Se for para culpar os Estados Unidos, você tem que culpar também a Coreia, você tem que culpar o Irã, tem que culpar todo mundo. Não é nem culpar, mas assim, desconfiar, pelo menos você desconfia. não só ela. A Agência de Segurança Nacional caiu na boca de todo mundo por causa desse problema do Snowden. O Snowden, na verdade, eu acho um palhaço. Mas as outras todo mundo esqueceu, todo mundo perdeu o foco. Está parecendo, inclusive, igual o Steve Jobs. Steve Jobs é assim, o foco, o inimigo deles era a IBM. O Bill Gates passou a perna nele na questão da interface gráfica. Então assim, não fica só focando em uma pessoa que a outra pode te atacar. É tipo assim, se você tem um herói, galera, não necessariamente você tem que ter um inimigo, que a gente acha que é assim, se a gente tem que ter um herói, a gente tem que ter um inimigo, a gente tem que ter alguém para odiar. Não necessariamente todo herói tem um inimigo. Entendeu? Então, só quero finalizar aqui, não acredito que o S e o Linus é um problema, não acredito que apontaram uma arma para a cabeça da família do Linus, ameaçar a família do Linus para colocar o S e Linux dentro do kernel, porque primeiro que a gente não tem prova, então a gente não pode sair acusando, isso é errado. Eu vou finalizar por aqui, é isso aí, um abraço e falou.